E aí da liga da liga do caça aqui de Roque E já é a segunda vez que eu tô gravando, eu tinha feito um vídeo aqui E a luz caiu no meio do vídeo, olha que maravilha Olha que maravilha, a luz caiu no meio do vídeo Agora vamos tentar derrotar o Boss de novo Né? Já que ele salvou Ai... Tor... Toma... 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 Agora ela vai ficar furiosa! Vem aqui! Fio de uma reza! É um perigo! Que ódio! Vocês vão ver se eu morro nesse vinto aí! Toma! 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 Quando você suca duas maçãs juntas, ele fica formando uma espécie! Toma! 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 Está to sem a espada a força, para eles ainda perceberam? Eu gostei de bola de fogo até a gente achar aquela espada! Ah, esse aqui é muito bom, esse combinação é boa, olha só Agora eu vou comer a bazuca do poder Cada mundo ficou muito diferente Putz, muito boa a bazuca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre, corre Uh Ok, sabe, sabe, sabe Aqui, aqui, aqui Vamos lá Vamos lá Feito uma bola de aro rosa Tocando parça de blip-ups Toma Ixi Vou ter esse poder de ficar muito pirado Ai, corre, 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 corre E pior da fã, é uma super espada Vamos subir Nossa, ainda atirando Vou voar, eu consigo voar Agora consigo pegar Vai, vou lá Eu consigo voar Putz, chega aqui Tô, 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 tô Tô, 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 tô Esse copo da lase é muito bom, véi Só que a espada da força era melhor A espada da força era bem melhor que isso aqui, véi Pô, pô, pô Pô, 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 pô Tira os da cara do tatu Toma Opa, não quero estar, mas, vê lá Bora lá Vai, para de brincar, vai Tá, tu joga Fica muito grande esse vídeo daqui uns minutos Ai, eu acelero o vídeo Vou atirando aqui Atira, atira, atira Nossa Atira, atira Vou voando Vouando Sinto um balão Uma vida Toma um tiro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu pego partners por sorte aqui de cima E ela saiu da calada Ai, vai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, vai, vai Vai Olha Ah, não posso bater Nessa fantasia Isso que virou Isso que virou que ele passa, me pôte fantasma Vai, voando Vooando Vale Veando Y Bier Olha Só a gente voando que a gente consegue. Olha aqui em cima que eu achei. Ai, minha estrela, pera. Vila se chama sem espada do poder. Ah, perdi minha espada, eu queria minha espada. Cadê ela, minha espada? Vou chorar, vou chorar. Quero minha espada. Só que não. Essa bazuca é uma merda. Vem. Vai ficar legal, né? Toma. Pula pra lá. Pum. Mas deixa eu lá, gente, jogo comigo. Já vai dar 14 minutos, vou ter que acelerar. Ai, caçamba. Olha aqui atrás que tinha, não vou nem pegar. Não perdi mais tempo. 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 Caraca. Verdade. Sim. Ai, quase peguei. Samba. E aí, para ver se você gostou, se você gostou, deixe um joinha, ative o sininho e compartilhe o Facebook. Bem, cala, é a filha de ropa. Caraca, a filha de ropa. Eu vou falar, a filha de ropa. Aquilo é o teu de ropa, o teu de ropa-ropa. Fica doendo. Até o próximo vídeo. Vamos terminar esse vídeo com a sua briga. Bem, falou galera Fui galera Fui galera Não liria pros bichos aqui atrás